Bom dia pessoal, olha, feira de caprins e ouvintes aqui, vou apresentar esses aqui a vocês, olha só Mil conto aí, mil conto pessoal aqui, não tem muda, olha Mil conto aí Beleza, é isso aí pessoal, tá dado aí o alô e o, tá pedindo 250 aqui né, e 230 ali, 300 ali, 230 a outra, viu pessoal, valeu É isso aí, 250 tá pedindo né, tá pedindo 250 nesse aí, viu pessoal, olha 250, ok pessoal, é isso aí ó, opa a bandinha aqui Tem mais esse pessoal, pra mostrar pra vocês, olha aí, olha Qual o valor moço? 400 pessoal aqui Com preço Ué Não pare não, gente, você tem moço Olha, eu não quero dois pretos Qual quanto é essa mesmo? 400 400 É não 400 ali, viu pessoal, tá vendendo a 400 Olha aí ó Opa, tudo bom? É isso aí pessoal É 400 400 400 pessoal ali, viu 400 Santinez né É, é um touro bom da porra É Olha aí ó Gordo mesmo É isso aí pessoal, valeu É Beleza pessoal É 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 Tchau.